Esse aí? Caraca, mano. Mas já, velho? Mano, não dá, velho. Muito rápido, muito rápido. É dois psicopatas. É uma maçã. É dois psicopatas. Caraca, não durou nada, eu vi as duas nésbicas, mano. Ô, Heitor, pra você ter noção, eu cheguei na Aqua pra poder perguntar um negócio pra ela, já que ela entende mais do jogo, porque ficou uma puta seta amarela pitando na cabeça.